E aí galera, beleza? Como vocês estão? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E galera, o seguinte nesse vídeo aqui eu gostaria de falar da dona Sony que acabou de liberar mais uma... Nossa, eu falei... Acabou de liberar... Mais uma atualização para o Playstation 4. Então é isso, vamos lá para os detalhes. E se você gostar do vídeo, já vai deixando aquele like, sapeco, maroto, pimposo, bonito, gostoso. E é nóis. Olha só cara, então a Sony acabou de lançar o update 5.03 para o seu PS4. Já está disponível, só você ir lá, baixar e é nóis, tá certo? Ela liberou hoje, dia 14 do 12 de 2017. E nada mais é do que uma atualização de quase 400 megas, né? Ela não é tão grande, mas também não é tão pequena. E segundo a Sony, através da sua nota oficial, é para melhorar o sistema, né? Melhorar o desempenho do sistema. De toda maneira, é sempre bom você atualizar. E um negócio também que a galera sempre tem curiosidade, né? É assim, putz, a Sony fica lançando essas atualizaçõezinhas e tal, uma merda. Aí vai acabar meu HD. Cara, quando você faz atualização, essas menores, ela substitui o arquivo. Então ela exclui o que estava, antigo, e coloca nova. Então acaba nem gastando tanto HD assim do seu console. E é basicamente isso, né? A Sony geralmente solta essas pequenas atualizaçõezinhas para melhorar o sistema. O sistema vira e mexe aparece alguns bugs, né? Porque sempre tem, né? Só que, enfim, atualiza aí. Se você ainda não tem atualizado, vai lá, aproveita a pimba, como diz David Jones, e já atualiza. Uma das maiores novidades aí que a galera está esperando para chegar em alguma futura atualização é justamente a mudança de nome na PSN, que já foi prometido e que vai sim acontecer muito em breve, né? Talvez ano que vem, né? E também a opção ali de você criar, olha só, a criação de temas dentro do próprio PS4. É uma das expectativas aí dos fãs para o ano que vem de 2018. Vamos ver. Enfim, mas é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você curtiu, já deixa aquele like, se inscreve no canal. São vários vídeos dos seus dias. Então é isso aí. Tamo nóis. Tamo junto. Valeu e aquele abraço.